Vamos para mais um Bora Lá com o Rodrigo. E no Bora Lá de hoje nós viemos para Penápolis conhecer o Museu do Folclore. Gilson, qual a importância de uma cidade, de um município, ter um Museu do Folclore que guarda tantas histórias e tantas tradições assim? Ah, exatamente. A importância de um museu de folclore, diferentemente de um museu de história, que guarda a parte do passado, do até ontem, dos tempos mais remotos até ontem, o Museu de Folclore mostra o hoje, mostra o agora, mostra a cultura popular, aquilo que é desenvolvido espontaneamente pelas pessoas. Hoje, em algum lugar, nosso museu trabalha com folclore brasileiro, cultura popular do Brasil, então em algum lugar do Brasil sempre tem alguém fazendo, desempenhando, desenvolvendo esses fenômenos folclóricos que aqui estão expostos. Bom, a gente deu um passeio rápido antes de começar essa entrevista e tem peças do Brasil inteiro aqui, né? Do Brasil inteiro, sim. De norte a sul, são peças das mais representativas, né? E a gente tem um folclore riquíssimo, nós somos um país bastante grande, um país bastante miscigenado de culturas, né? Ditas estrangeiras e que aqui acabaram se misturando. Então a gente tem muita cultura que pode levar a você lembrar de um imigrante europeu, ao mesmo tempo de uma matriz africana, ao mesmo tempo de uma matriz indígena, né? Então isso fez a nossa cultura popular ser riquíssima. E o museu, ele está dividido em setores, né? Para visitação. É, para facilitar a compreensão e ao mesmo tempo fazer a mediação, né? A dinâmica da mediação para os visitantes. Grande parte dos visitantes são alunos, são escolas, né? Que vêm aqui até da região toda. A gente divide o museu em alguns setores representativos da cultura popular, tipo festas populares, religiosidade, né? Cerâmica, crendices e superstições, a parte lúdica, a parte dos brinquedos, instrumentos musicais, linguagem e literatura, que é muito forte também. Então facilita porque aí a gente fecha naquele, procura fazer uma exposição dentro daquele assunto e aí a gente, de um assunto, vai passando para o outro e ao final a gente soma tudo isso e consegue enxergar a grandeza da nossa cultura, né? Gilson, você poderia mostrar para a gente uma das peças, assim, mais importantes ou icônicas que estão aqui no museu? Eu, para mim, qualquer peça que esteja no museu tem a sua importância, porque eu conheço o histórico da peça, mas tem aquelas peças que realmente chamam mais a atenção do público como aquele que eu vou mostrar para você, o tal Cabrá, feito pelo Benito de São Luís do Paraitinga, que é um cara fantástico. Então esse é o Cabrá. Estamos aqui com o Cabrá, que seria Cabral, né? Na linguagem caipira é o Cabrá, que representa uma figura, um mito, né? Uma lenda e um mito lá na região de São Luís do Paraitinga. Ele é um cara que era muito ruim e que ele meio que entre o corpo seco, né? Aquele que foi enterrado e nem a terra o quis, ele era muito sovina, muito muquirana, muito ruim e ao mesmo tempo ele é o homem do saco. É uma junção dos mitos do homem do saco com o corpo seco. Então ele é uma figura mitológica que pega as crianças, coloca dentro do cesto e depois ele vai fumar as crianças no cachimbo dele, né? Aqui também a gente tem uma outra parte muito importante do museu, né? Que são vários mestres aí. Sim, aqui a gente tem uma parte que seria as referências, né? A gente costuma separar um pouco os mestres por conta de que é aquele que guarda as tradições, aprendeu com outros que foram mestres e passam essas tradições para frente. Então esses mestres eles tiveram discípulos. Praticamente todos aqui já faleceram, mas a gente encontra ainda muitos discípulos deles fazendo peças, fazendo obras, desenvolvendo aquele artesanato ou aquela arte, na verdade são artistas, né? Que seguem bastante aquilo que o mestre ensinou. Gilson, quem quiser conhecer o museu, visitar, como faz? Pode vir aqui, o museu está aberto? Como é que é o horário de funcionamento? Sim. O museu de folclore de Penápolis, ele fica aberto da terça à sexta, ele é fechado às segundas para limpeza, das oito às onze e das treze e trinta às dezesseis horas. Se alguém tiver um grupo de alguma outra cidade, esse programa tem um alcance bastante grande e gostar, se tiver vontade de visitar o museu de folclore nos telefones. E combinar, de repente, se a gente tiver a possibilidade, tiver a oportunidade de abrir num horário diferente, ou à noite, ou num sábado, ou num domingo, dependendo do que a gente conversar, a gente pode até tentar uma liberação junto à Secretaria de Cultura, a gente vem com o maior prazer. Uau! Quanta peça linda! Maravilhosa! Gente do céu! Nossa região tem muito museu, gente, é bem legal mesmo você fazer essa visita, viu? O Rodrigo chegou dessa matéria encantado. Obrigada aí, viu, por abrir as portas pra gente. Obrigada!